Boa noite, uma pesquisa sobre como pensa o brasileiro recoloca a questão da escolaridade como linha divisória entre o Brasil arcaico e o Brasil moderno. Quais os valores básicos da sociedade? O que é que as pessoas pensam sobre ética, corrupção? Como percebem ou como compreendem questões sociais e políticas? O levantamento abre também um debate e uma polêmica ao considerar que a parcela mais educada da população se mostra menos preconceituosa e tem valores sociais e democráticos mais elevados. O trabalho intitulado Pesquisa Social Brasileira é de autoria do sociólogo e cientista político Alberto Carlos Almeida, professor de ciência política da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense. Ele é o nosso convidado de hoje no Roda Viva, que começa em instantes. A pesquisa social brasileira foi realizada pela Universidade Federal Fluminense e coordenada pelo professor sociólogo e cientista político Alberto Carlos Almeida. Ele é um especialista em análise de dados de pesquisa de opinião e de mercado. Já coordenou projetos e realizou pesquisas para várias instituições públicas e privadas. Tem centenas de trabalhos e artigos publicados, além de livros sobre ciência política e comportamento político. O mais recente é sobre como pensa o brasileiro. A cabeça do brasileiro. O que pensamos sobre ética, sexualidade, jeitinho, destino, família, punições, cor e raça, economia, política, igualdade, civismo, etc. Na introdução, os dois Brasis, a luta entre o arcaico e o moderno. O livro fala de dois países distintos em mentalidade e que, entre os fatores que determinam esse abismo entre brasileiros, um dos mais importantes é a escolaridade. A pesquisa ouviu 2.363 pessoas de diferentes grupos sociais em 102 municípios brasileiros e expressa o que elas pensam e não necessariamente como elas agem. As opiniões foram divididas por sexo, idade e região do país, mas também pelo nível de escolaridade. O que apontou para conclusões de que, quanto maior a instrução do cidadão, em geral, é maior sua consciência de que o dinheiro público precisa ser controlado. E também, em geral, é menor sua tolerância com a corrupção, com a censura e com o jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Exemplo, um funcionário público recebe presente da empresa que ele ajudou a ganhar contrato no governo. É corrupção? Para 20% dos analfabetos, sim. Entre os que têm escolaridade até a quarta série, 28%. Da quinta à oitava, 41%. No ensino médio, 52% acham que se trata de corrupção. E no nível superior, o índice sobe para 72%. Mas, em contrapartida, o uso do jeitinho de acordo com o nível de escolaridade mostra que o recurso é menos utilizado pelos analfabetos. 51% deles já se valeram da prática ao menos uma vez na vida. Até a quarta série, o índice é de 53%. Da quinta à oitava, sobe para 66%. No ensino médio, vai para 71%. E no nível superior, 70% dos entrevistados admitem já ter recorrido ao jeitinho alguma vez. Uma outra questão colocou. Se alguém é eleito para um cargo público, deve usá-lo em benefício próprio? O resultado mostrou que 40% dos analfabetos concordam com essa ideia. O índice cai para 31% entre os que estudaram até a quarta série. Da quinta à oitava série, 17%. No ensino médio, 5%. E entre os que têm nível superior, só 3%. Sobre a mentalidade hierárquica. Se os moradores permitem, os empregados devem usar o elevador social? Entre os analfabetos, 24% concordam. Até a quarta série, 33%. Da quinta à oitava, 38%. No ensino médio, a concordância sobe para 50%. E no nível superior, chega a 72% os que concordam. Para medir o fatalismo brasileiro, a pesquisa perguntou se Deus decide o destino. Entre os analfabetos, 51% acham que sim. Até a quarta série, 47%. Da quinta à oitava, 36%. No ensino médio, 23%. E entre os pesquisados de nível superior, só 9% concordam que o destino está só nas mãos de Deus. Sobre as punições ilegais. A polícia matar bandidos depois de prendê-los. A situação é aceita por 40% dos analfabetos. Até a quarta série, por 35%. Da quinta à oitava, 35%. Nível médio, 23%. Nível superior, 17%. Concordam. Sobre a proibição de programas de TV que fazem críticas ao governo. 56% dos analfabetos concordam. Entre os escolarizados até a quarta série, o índice é de 45%. Da quinta à oitava, 33%. No ensino médio, 19%. E no nível superior, apenas 8% concordam com a censura. A respeito do preconceito de cor ou racial no Brasil, o livro traz uma série de dados e análises de situações vividas por brancos, pardos e negros. Conclui que o preconceito racial é uma realidade e está distribuído de maneira muito homogênea entre os brasileiros. Mais um dos questionamentos que a pesquisa levanta em torno dos valores e noções que marcam as relações na sociedade brasileira. Para entrevistar o sociólogo Alberto Carlos Almeida, nós convidamos Roberto da Mata, antropólogo, professor emérito da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e da PUC do Rio de Janeiro. Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da ONG Transparência Brasil. Alon Feuerwecker, editor de política do jornal Corri Brasiliense. Fred Melo Paiva, editor do caderno Aliás, do jornal O Estado de São Paulo. Francisco Alemberg, professor de história contemporânea da Universidade de São Paulo. E Lobão, músico, compositor e idealizador da revista Outra Coisa e apresentador da MTV. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV, pela rede pública, para todo o Brasil. E também por meio da Rádio Cultura AM, em 1.200 kHz. Para participar, fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, o telefone está aí na televisão. É 011-3677-1310. 3677-1310. O fax 3677-1311. E ainda, pela internet, você acessa o site do programa e manda o seu e-mail. O endereço é www.tvcultura.com.br.rodaviva. Aliás, por esse site você também acessa o blog da cultura. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria ir direto ao ponto e perguntar o seguinte. Não existe a possibilidade de alguns dados dessa pesquisa revelarem apenas e tão somente a insinceridade de quem estudou mais? Olha, uma das maneiras que a gente faz para evitar isso é você ter várias perguntas que medem mais ou menos a mesma coisa. Então existe um conceito ali que é o conceito de valores cívicos. Se alguma pergunta estiver errada, tudo bem, é uma dentre várias. Agora, quando você tabula tudo, quer dizer, o livro, sei lá, tem 11 capítulos, cada capítulo vai mostrando que elas variam na mesma direção. Não teve uma coisa que fosse o inverso, por exemplo. Então você tem que imaginar ou que ninguém entendeu nenhuma pergunta ou que todo mundo entendeu todas as perguntas, ou que ninguém respondeu nada sinceramente, ou que todo mundo respondeu tudo sinceramente. Mas existe a possibilidade de alguém estar respondendo para dizer o seguinte, poxa, eu quero aparecer como alguém politicamente correto. É, mas o que é politicamente correto, por exemplo, um dos dados da pesquisa, né? Você perguntar se deve ter mais ou menos governo na economia. Então as pessoas de maior escolaridade são a favor de menos governo na economia. As pessoas de menor escolaridade são a favor de mais governo. Isso tem a ver com censura? Tem a ver com censura. Então a pessoa teria que se policiar durante o questionário inteiro, uma hora, se policiando para responder politicamente correto a todas as perguntas. Isso daí é uma coisa que a gente sabe, quer dizer, tem uma literatura sobre o tema, e isso é algo extremamente improvável, no mínimo, para dizer o mínimo. Em relação a essa questão, nós vimos aí na abertura do programa que os que mais condenam o jeitinho são os que mais usam o jeitinho. Isso não confirmaria a premissa da pergunta do Marco? Ou seja, as pessoas estão respondendo aquilo que elas pensam ou aquilo que elas querem que o entrevistador ache que elas pensam? É, nesse caso não, pelo seguinte, porque as pessoas de menor escolaridade, elas não conceituam o jeitinho como o jeitinho. Elas fazem o jeitinho, mas não chamam de jeitinho. Simplesmente elas fazem. Esse é um conceito nosso, né? É um conceito que foi criado em determinados grupos e foi popularizado, digamos assim, a partir da academia, que nós utilizamos para isso. Então quando nós levamos um questionário que tem o nome jeitinho, não é que ele não dê o jeitinho, ele dá, mas ele não conceitou dessa maneira. E aí quando você pega toda a bateria, a gente deu 19 situações para a pessoa classificar, né? Foi baseado no livro da antropóloga Lívia Barbosa, quer dizer, para classificar entre favor, jeitinho e corrupção, as pessoas de menor escolaridade tendem a classificar mais as situações como jeitinho do que as pessoas de maior escolaridade. Por exemplo, situações informais de furar fila, furar fila de posto médico. E quando você pergunta se o jeitinho é certo ou correto, porque aí depois essa pergunta vem em seguida. As pessoas acham, se o jeitinho é certo ou errado, as pessoas acham, tendem a achar mais, de pessoas de escolaridade mais baixas, que o jeitinho é correto e não que é errado. Mas desculpe, Alberto, mas... A sua resposta me estimula uma pergunta de natureza metodológica, outra vez. se os respondentes à pesquisa têm um conceito distinto de acordo com a sua escolaridade a respeito daquilo que você pergunta, como você pode uniformizar as respostas? Ou seja, se o respondente de menos escolaridade entende por jeitinho algo distinto daquele indivíduo com mais escolaridade, como é possível falar nessa mesma categoria para esses grupos diferentes? É, olha, a metodologia é o seguinte, metodologicamente o que a gente faz? A gente pergunta a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Então foi isso que a pesquisa fez. Então se uma pergunta não funcionar, é difícil que duas não funcionem, né? É aquela coisa de acidente aéreo. Tem que muita coisa dar errado para ter um acidente aéreo. Então tem que todas as perguntas darem errado para você não detectar como o brasileiro pensa. Então isso daí é praticamente impossível. A gente faz pré-teste, etc. Então o que acontece? As situações do jeitinho são completamente compreensíveis para todo mundo. Tinha um posto de saúde, você teve dificuldade para o seu filho ser atendido, conhecia alguém lá no posto de saúde e passou na frente. Aí a pessoa classificou. O que é totalmente diferente dela saber chamar aquilo de jeitinho. É como chama aquilo. Então aí, justamente por causa da metodologia, a gente detectou isto, que a pessoa não chama aquilo de jeitinho. O que é importante, né? Não necessariamente as pessoas fazem aquilo, mas não necessariamente conceitua da mesma maneira que nós conceituávamos. Isso daí é um achado importante. O senhor não acredita no conceito de disfarçatez de classe? Eu digo isso pelo seguinte, porque eu acho que seria muito interessante para as suas conclusões se o senhor lêsse o Machado de Assis. Porque há um século atrás, o Machado de Assis e os seus melhores intérpretes mostraram que a elite brasileira age de maneira completamente diferente do jeito que ela diz que age. Ele chamou isso de disfarçatez propriamente. E eu tenho a impressão que a sua pesquisa só prova isso, porque todos os fatos empíricos extra-pesquisa, quer dizer, se a gente acompanhar o cotidiano histórico do Brasil desde a época do escravismo até hoje, vai mostrar que toda essa pronúncia modernizante da elite bate com as práticas arcaicas que estruturaram o Brasil ser essa monstruosidade que ele é. Olha só, uma coisa é o seguinte, tem várias maneiras de responder isso. Quer dizer, a primeira coisa é como é que você mede disfarçatez? Eu não sei medir. Então, precisa alguém que saiba medir disfarçatez e lá é medir. Como diz Lord Kelvin, só existe o que é mensurável. O que não é mensurável não existe. Então, como eu não sei medir, para mim isso não existe. Pode ser que exista alguém que saiba medir. Então, essa seria uma resposta. A outra é o seguinte, toda literatura mostra, quer dizer, literatura em pesquisa de opinião, etc., mostra que existe uma correlação alta entre o que você acredita e o que você faz. O que você acredita é uma razão de foro íntimo. Se eu acredito que o jeitinho é ruim, não significa que eu não faça o jeitinho. Eu até dou um exemplo que eu fiz, está lá no início do livro, eu dei um jeitinho. Mas eu não concordo com ele. Significa o seguinte, que na maioria dos casos que eu puder evitar, eu vou evitar de dar o jeitinho, porque é uma razão de foro íntimo. Eu preciso também de uma razão externa, uma sanção. Essa sanção não existe para eu não fazer o jeitinho. Se existisse, se na hora de forar uma fila alguém gritasse, reclamasse, etc., eu ia pensar duas vezes. Como você não tem uma massa crítica grande, quer dizer, o livro não utiliza a palavra elite, mas é claro que você pode chamar isso, porque se você pegar, 10% do Brasil, 12% do Brasil tem nível superior. Então, é claro que acaba sendo um pequeno grupo, acaba sendo elite. Então, a nossa massa crítica ali de sanção, é muito difícil você ter do seu lado alguém de nível superior que diga para você, olha, você está fazendo isso errado. Então, a própria sociedade, os mecanismos sociais de autocontrole com relação a alguns valores, eles são muito débeis e muito fracos, porque a escolaridade é muito baixa. Na medida que você é, vamos supor, que num passe de mágicas hoje, nós saíssemos daqui, o Brasil não tivesse mais 12% de escolaridade superior, tivesse 50%. Seria uma vida completamente diferente. Você ia ter muito mais gente competindo com você no mercado de trabalho, você ia ter muito mais gente te dizendo, olha, isso aqui não deve ser feito, isso aqui está errado, etc. Entendeu? O problema é que nós não temos isso no Brasil. É um processo muito lento. Não, não temos justamente porque não interessa a elite que nós tenhamos. Ah, aí eu não sei. Quer dizer, aí veja só. É porque interessa a elite, etc. O livro não investiga isso. O que a gente sabe é que país de matriz protestante, você tem um sistema educacional completamente popularizado. Uma das coisas que o calvinismo fez foi isso, popularizar. Quando foi feita a reforma, fecharam os monastérios na Alemanha, e o dinheiro que a nobreza botava nos monastérios colocou no sistema educacional. Isso não é verdade. Na América Latina, em países como o Peru, por exemplo, tem universidade desde o século XVI. Mas universidade, os jesuítas são craques em treinar a elite. Provavelmente universidade jesuíta. Os jesuítas são a primeira franquia de treinamento da elite globalizada. Então, o que foi feito? Os protestantes, eles popularizaram a escola, a formação, a Alemanha, em vários lugares. Escócia, criaram um sistema educacional formidável. Os católicos, para barrar isso, a contra-reforma, uma parte grande dela foi baseada em cima da Companhia de Jesus. O que? O que ela fez? Uma grande franquia de treinamento de elite e barrou parte do crescimento do protestantismo. Foi eficiente. Agora, o que o catolicismo fez? Treina muito bem a elite. O que o calvinismo fez? Treina muito bem toda a sociedade. Põe escola. Existem alguns dados de adultos, homens, nos Estados Unidos, 1800, Nova York, cidades mesmo do interior, 90% eram alfabetizadas em 1800. A elite nazista era toda alfabetizada e era toda protestante. Tá, mas eu estou falando de sociedade. Eu estou falando, o livro fala de sociedade, ele não fala de elite. Como eu disse, não existe a palavra elite no livro. O que o livro está dizendo é o seguinte, dependendo de como a sociedade for, a elite se comporta de uma maneira ou de outra. Você pode deduzir isso do livro, mas também não está dizendo isso. A sociedade, digamos assim, um obstáculo para a elite fazer algumas coisas é um incentivo para ela fazer outras. Na hora que você tem uma sociedade indulgente com o jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro, conceitualmente, é o quê? É quebrar uma regra. Você tem uma regra, pode ser informal, mas você vai lá e quebra. A corrupção é uma quebra de regra. Então, quanto mais essa sociedade for indulgente com relação ao jeitinho brasileiro, mais ela tenderá a não valorizar a corrupção ser indulgente com a corrupção. Quanto menos ela for indulgente com o jeitinho brasileiro, não é que vá deixar de existir corrupção, tem em qualquer lugar do mundo, mas ela é mais difícil de ser feita, é mais escondida, os valores envolvidos nela são menores. No Brasil é tudo mega em termos de corrupção, porque a sociedade tende a ser, digamos assim, indulgente com relação à quebra de regra. Todos fazem na sociedade. O senhor falou da medida da disfarçatez. Talvez a disfarçatez possa ser medida comparando duas situações. A primeira é quando o entrevistado se identifica para o entrevistador e responde verbalmente as perguntas do questionário. Eventualmente, se essa entrevista fosse feita com o entrevistado preenchendo anonimamente um questionário e enviando para algum lugar, talvez a resposta fosse diferente. Talvez isso fosse uma maneira de medir a disfarçatez, de medir a diferença entre o que a pessoa realmente pensa e o que ela quer que os outros pensem. Isso não mudaria. É, ela pode... Aí tem... Olha, tudo tem problema metodológico. Ela pode dar para outra pessoa responder. E você não vai estar presente, outra pessoa responder, você não vai... Ela vai dizer que foi ela e não foi. Quer dizer, então... Agora, eu testaria, né? Enfim, eu queria acentuar o seguinte. Eu acho que o que é interessante no trabalho do Roberto é exatamente essa discussão. Se a elite é bandida, se é nazista, se é fascista, se é democrata, se não é... Tem alguns dados que aparecem na pesquisa. Obviamente, o que ele está tentando dizer é o seguinte. Não fui eu que inventei. Eu fiz uma pesquisa. Eu segui uma metodologia que tem uma objetividade. É óbvio que se você observar as pessoas respondendo na prática, provavelmente não vai acontecer. Ele mesmo diz no livro. Eu li o livro. Então, ele diz isso. Eu mesmo dei o jeitinho. Eu fiz isso. Eu também já fiz. Quem aqui não furou um sinal? Por uma razão particular. Estava com o pai no hospital. Estava com um negócio para resolver. Não podia esperar. Não tinha ninguém ali. Agora, eu acho que é mais interessante... Eu quero chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, tem o método quantitativo que ele usou e algumas das explicações têm as suas limitações. Eu acho que ele está consciente disso. Esse que é o caso. Eu acho que o interessante é que leva uma discussão hoje, uma discussão talvez importante, sobre práticas sociais das camadas médias e das, se a gente quiser chamar, de elites brasileiras. Eu acho que a gente precisa passar essas práticas por um crivo mais crítico e menos ingênuo, menos político, menos politicamente ingênuo, de que achar que o Partido X vai resolver. Que se a gente fizer um governo de trabalhador, ele vai resolver. A gente está vendo que não é bem assim. É mais complicado que isso. Porque a pesquisa dele é complicada. O que mais me chamou a atenção é que tem uma retórica no trabalho dele, porque ele quer dar um soco na barriga do leitor. Então, tem uma retórica um pouco... Eu posso falar isso, porque sou amigo dele. Sou carinhosamente, lisonjadamente citado no livro. Entrei com uma espécie de pilaço, não precisava do meu trabalho, mas enfim, ele testa uma série de coisas que eu escrevi em 79. E levei muita porrada em 69 porque escrevi, porque estudava o carnaval. Ele não fala de carnaval aqui. Se ele tivesse perguntas sobre o carnaval, não seria, por exemplo, eu acho que ficou faltando uma bateria de perguntas sobre individualismo. Existe coisa sobre família, mas não existe sobre casa. Não existe sobre individualismo, é sobre solidão. É bom ficar sozinho? Se fizesse isso, talvez preenchesse determinadas brechas. Mas tem coisas que são curiosas. O estranhamento maior do livro é que o livro não mostra só o problema que nós somos autoritariamente hierárquicos e elitistas. A nossa percepção é tanto mais contundente sobre isso, porque existe um outro lado, que é um lado também contundentemente igualitário, que deseja a igualdade. O negócio da disfaçatez é muito interessante. Mas qual é o país que não tem um nível grande de disfaçatez? Estados Unidos? Morei lá. Tem a maior hipocrisia do que a hipocrisia dos meus colegas de universidades americanas, que todos tinham 50 trabalhos de publicar, currículos vitae, inchados, porque você estava disputando e a competição também promove isso. Então, é muito complicado fazer isso. É uma tentativa. Eu acho que trazer o debate para a gente, para aquilo que faz parte do nosso cotidiano, eu acho que é, eu gostaria só de dizer isso, é uma contribuição que eu acho interessante. E popularizar isso, se o livro for lido. Porque o problema no Brasil, para quem escreve, que é o meu caso, não é só escrever o livro. É vender. Não, não é vender. É fazer com que o livro seja lido. Porque ninguém lê. É que tem que vender. É que tem que vender. É que tem que vender. Não, 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 não. Mas a Elisa é tão culta, devia ler. Uma coisa interessante é o seguinte. Alberto. Não, uma das coisas da pesquisa é o seguinte. Você tem vários dados. Você pega Ricardo Paes e Barros e pega. Ele mostrou, basicamente, com dados de escolaridade que tem uma enorme desigualdade de renda no Brasil, que tem a ver com a escolaridade. Quem tem superior ganha muito mais do que quem tem escolaridade baixa. Aí vem alguém e mostra que a produtividade está correlacionada com a escolaridade. Se você puder contratar alguém, tiver lá um salário X, você vai contratar alguém que tem menos ou mais escolaridade. Quem tem mais? Pelo mesmo salário, você contrataria quem tem mais. Está provado no Brasil que tem uma correlação altíssima entre escolaridade e produtividade. Ou seja, tem com renda, tem com produtividade. Por que não tem com ideologia, com relação a alguns valores sociais que têm a ver com o civismo, etc? Não estou dizendo que a classe baixa está errada e a classe alta está certa. Não estou dizendo que quem tem escolaridade baixa esteja errado e quem tem escolaridade alta esteja certo. São valores diferentes. A gente tem um valor da classe mais baixa que é um valor autoritário e hierárquico, que são valores. Se eles olharem para a gente, eles vão dizer, vocês estão errados, vocês não deveriam ver o mundo dessa maneira. Nós confiamos totalmente na família, o destino está em Deus, está escrito na Bíblia. E nós vamos dizer para eles o contrário, quer dizer, não, por que você vai acreditar nisso? Nós podemos mudar a nossa vida, não há destino. Eu confio na família, mas também confio nos amigos. Então, são mundos diferentes. O mesmo forço que a escolaridade faz em relação à renda, ela faz em relação à mentalidade. Agora, isso foi mensurado por uma pesquisa. Então, a controvérsia não vem necessariamente do resultado da pesquisa, mas vem do fato de nós aqui valorizarmos mais o quê? A ideologia mais cívica. E outras pessoas, quer dizer, no Brasil, as pessoas de renda mais baixa têm uma riqueza simbólica. No Brasil, você não pode falar mal de quem tem renda mais baixa. É como se o livro estivesse falando mal de quem tem renda mais baixa, porque não tem ideologia cívica. Mas a ideologia deles não é nem inferior, nem superior. A nossa simplesmente é diferente. Não existe um Deus acima das ideologias que diga, essa está certa, essa está errada. Isso não existe. Alberto, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta em instantes com o Roda Viva, que hoje tem na plateia Catuxa Bento, socióloga da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Clifford Young, economista da Ipsos Publica Fest, e Regina Lopes, produtora artística. A gente volta já já. A gente volta já. Voltamos com o Roda Viva, aqui hoje em entrevista o sociólogo e cientista político Alberto Carlos Almeida, professor de Ciências Políticas da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense, autor do livro A Cabeça do Brasileiro. A socióloga e assessora de pesquisa da TV Cultura, Fátima Pacheco Jordão, tem uma pergunta sobre a pesquisa que serviu de base para o seu livro. Vamos ver. A minha pergunta é, como o entrevistado dessa noite explica a enorme contradição entre o que as elites e os segmentos mais escolarizados dizem na pesquisa e o que praticam nos seus diferentes segmentos, governo, parlamento, empresas, que são comportamentos anti-modernidade, que são comportamentos que impedem que processos ou sistemas como o educacional no Brasil avancem? Outra pergunta tem a ver com o que ele tem a dizer, com as sugestões da pesquisa dele, com relação ao voto do analfabeto e o voto obrigatório. É interessante o seguinte, existe uma certa idealização, por exemplo, principalmente no que diz respeito à trajetória política, de onde vem o político brasileiro. Isso está provado, a ciência política brasileira tem, o político brasileiro vem de baixo. É um fato. Existem NK, tem os que são formados, etc. Tem aqueles que, sei lá, sei lá como o diploma é conseguido, mas o político brasileiro, na média, vem de baixo. A segunda coisa é o seguinte, o livro mostra o seguinte, não adianta. É muito interessante que existe, em época de eleição, com eleição de alguns candidatos, uma certa indignação. Como é que pode o Collor ter sido eleito? Ué, porque o eleitor pensa assim, o Collor representa uma fatia do eleitorado. O Collor é a comprovação de que a fatia de escolaridade mais baixa, não vê problema nisso. Como é que o Maluf é eleito? Pega o mapa de votação do Maluf, não é na área central de São Paulo, é quando você está entrando ali na zona leste, é uma população de renda mais baixa. Então, você pega todos os mapas de votações, o que não significa que não haja punição a políticos com denúncias. Digamos, eu acho que a mais emblemática de todas foi, essa foi governador de São Paulo, era tido como franco favorito a ser presidente e não se tornou presidente. Significa o seguinte, existe um grupo no Brasil que veta isso. Ainda é pequeno, essas punições aos políticos vão se tornar mais frequentes. É interessante o seguinte, que o livro, no fundo, ele tem embutido nele uma previsão. Qual é a previsão? A escolaridade não vai parar de aumentar. Ela pode aumentar num ritmo mais rápido, mais lento, etc. A previsão é que a população irá cada vez pressionar mais o governo para ter moralidade pública. A previsão é que cada vez a população irá condenar mais o jeitinho. Isso vai acontecer lentamente. É uma pesquisa que ela investiga o que os norte-americanos chamam de core values. São os valores mais enraizados. Nós educamos as pessoas assim. Então, significa o seguinte, se a pesquisa for repetida daqui a 20 anos, a gente vai ver alguma diferença. Se for repetida daqui a 2, 3 anos, não vai ter diferença. E em relação ao voto do analfabeto e voto obrigatório? Não, isso faz parte da democracia. Quer dizer, o voto obrigatório é uma coisa institucional. É uma decisão, cada país, a Bélgica tem um voto obrigatório, alguma sanção, a Itália também, o Brasil tem, outros países não tem. Enfim, isso aí já é uma coisa. E o voto do analfabeto, ora, todos devem ser representados. É assim que é. Quer dizer, qual é a regra de representação? A regra atual é o seguinte, basta ter maioridade, acabou. Os 16 anos ou 18, isso não se discute. Alberto, eu queria saber uma coisa. Quando eu li o teu livro, há uma proporção do nível de escolaridade que está muito associada ao nível de liberalização. Não é? Sem a presença do Estado e etc e tal. E, ao mesmo tempo, também você fez uma pesquisa do livro que o Brasil é muito estatizante. Todas as classes, por mais que condenem os serviços públicos, preferem os serviços privados e pleiteiam toda a estatização. Até a própria... O Brasil é um país antiliberal. E nós temos uma inteligência muito de esquerda, que eu associo muito a uma herança de uma cultura católica. Uma metáfora da cultura católica. Então, eu queria saber de você, como que a gente vai lidar com essa cabo de guerra em que há uma escolaridade que vai dentro de um viés liberalizante e a nossa própria elite intelectual, que eu tenho vários embates, diga-se de passar, no meu caso, tem uma visão super arcaica mesmo, e esquerdista no sentido, vamos dizer, péssimo da palavra. O que você acha dessa dicotomia aí? É interessante isso, quer dizer, Lobão, que você está falando. Você pega, eu diria que tanto a esquerda quanto a direita, você tem uma elite estatizante. Depende de onde ela é eleita. Se você pegar a elite que é eleita, por exemplo, na região Nordeste, que é onde os níveis de escolaridade são mais baixos, ela tende a ser muito mais estatizante. Se você pegar os democratas, tem uma divisão nos democratas. Uma coisa são os democratas que têm origem no Nordeste, outra coisa são os que têm origem no Sul do Brasil. Eles são completamente diferentes. Por quê? A base social deles é diferente. Quer dizer, até os aliados são esquizofrenizados ideologicamente, dentro desse processo do que nós consideramos a elite de pensamento. É, porque o Brasil, você tem um fosso, quer dizer, a desigualdade de escolaridade é brutal. Mas dentro das vertentes mais avançadas, a gente encontra esse tipo de dicotomia. Eles têm que ter voto. Se tem que ter voto, tem que defender, tem que falar mais ou menos a linguagem da população. Então não dá para ser liberal. Quer dizer, enquanto você tiver 10% de nível superior no Brasil, e o nível superior hoje poderia ser o segundo grau, mas o nível superior hoje é o grande divisor de água em ser mais liberal ou ser menos, você não vai ter uma quantidade enorme de eleitores capazes de eleger alguém com uma plataforma genuinamente liberal. O que você faz? Você contrabandeia determinadas medidas liberais. Você é eleito porque gerou a estabilidade da moeda, mas como você comprou o pacote inteiro, você privatiza. É diferente. É muito semelhante nos critérios da pesquisa de popularidade do Lula, por exemplo, que a classe média se debate, se debate e não está refletido. Quando você pega, se você for ver, quanto mais baixa a escolaridade, menos importância a pessoa dá para a corrupção. Pois é. Então os escândalos, isso não diz respeito a este ou aquele governo, não diz respeito ao governo federal, é todos os governos, municipal, estadual, é uma forma de ver o mundo. Agora, professor, essa questão do Estado, será que não é uma questão mais relativa à vida prática e ao próprio pragmatismo do que à ideologia? Por quê? Porque, eu vou usar a expressão elite, a elite intelectual ou a elite escolarizada do país precisa menos do Estado do que as pessoas que têm menos instrução e, portanto, têm menos dinheiro, como o senhor disse. Quer dizer, para essa pessoa que tem menos instrução e menos dinheiro, o SUS é importante, a escola pública é importante. Então, não é natural que essa pessoa veja o Estado com mais respeito e com até uma certa veneração, porque é do Estado que vem a possibilidade dela se tornar uma pessoa com um nível de vida melhor, com a sua família tendo um nível de vida melhor. Será que isso não tem mais a ver com pragmatismo do que com ideologia? Olha, você está certo. Não, se tem mais a ver ou não, isso daí é o que os norte-americanos chamam de síndrome. É uma coisa que vem junto. Então, pegando o seu gancho, quer dizer, a pessoa de classe mais baixa, a vida dela é dificílima, as regras do governo atrapalham a vida dela. Ela tem que dar um jeitinho. Senão, como é que ela ia sobreviver sem um jeitinho? Como é que ela ia conseguir tirar um documento? Mas o seu livro mostra que as pessoas de mais escolaridade dão mais jeitinho do que as pessoas de menos escolaridade. Eu já expliquei o porquê deu a estrada essa pergunta. O que acontece? Então, a pessoa de classe mais baixa, o que acontece? Ela precisa disso para sobreviver. Ela precisa do governo. E ela torna aquilo um valor. É claro que uma coisa alimenta a outra. Eu não sei se vale a pena, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas o fato é que existe uma ideologia que justifica este comportamento. Então, eu preciso do governo, então eu sou estatista. Eu sou estatista, então eu preciso do governo. Então, é claro que a pessoa que tem mais escolaridade, ela tem o maior poder de barganha, o que você falou, no mercado de trabalho, por exemplo. Então, ela pode dispensar o governo. É verdade. Mas, meia dúvida é assim, será que essa ideologia de defesa do Estado não é uma ideologia de autodefesa de quem é mais pobre, que precisa do Estado? Será que isso deve ser considerado como uma coisa arcaica? Eu discordo dessa opinião. Eu acho difícil considerar isso como uma coisa arcaica. É uma coisa, veja só, eu acredito que todos aqui sejamos a favor de aumentar a escolaridade do Brasil. Eu gostaria que a escolaridade aumentasse rapidamente. Ou seja, quando aumentar a escolaridade, essas pessoas vão diminuir. Você tem evidências nessa direção, desculpe, comparativas de país para país? Nós já tivemos essa discussão em outro contexto, certo? A respeito das conclusões a que se pode chegar quanto a partir do levantamento sobre esse negócio de jeitinho. Porque, e eu repito a crítica que fiz em outra ocasião, por que se supõe que esse jeitinho é algo característicamente brasileiro? Não existe jeitinho canadense ou sueco. E como isso, como se pode chegar a conclusões interpretativas como aquelas que você está exibindo aqui hoje, sem comparar os dados empíricos do Brasil com outros países? Eu acho que isso seria muito importante que se desse, digamos, base empírica ao que se afirma, por exemplo, sobre escolaridade e preferências de natureza ideológica, mesmo que você está colocando, em comparação com outros países. Onde é que estão esses dados? O Cláudio, isso existe, não com as mesmas perguntas, obviamente. E em todos os lugares você nota uma correlação entre aumentar a escolaridade e ter valores. Aí que nome se dê a isso? Mais liberais ou mais cívicos, etc. Qual é a diferença do Brasil com outras sociedades para as quais nós temos essas pesquisas aí? É que o Brasil virou um caso, é praticamente um caso, dado a enorme disparidade educacional. Você no Brasil não tem uma grande classe média. No fundo, a pesquisa, o que está por detrás dessa conclusão? Isso também é na Índia, por exemplo, Sri Lanka. Se você tiver uma grande classe média, você vai ter um grande obstáculo à corrupção. Você vai ter um grande obstáculo... Você vai ter um grande obstáculo... Mas de onde vem isso? Você está declarando isso. De onde sai essa declaração? Qual é o dado empírico que está fundamentando essa sua declaração nesse momento? Ora, se você quiser, eu já dei indícios do que... Se você comparar as escolarizações de sociedades católicas e com sociedades protestantes, elas são totalmente diferentes à trajetória do tempo. As sociedades de matriz protestante escolarizaram toda a sua população muito antes das populações das sociedades católicas. Mas as sociedades protestantes, desculpe, são o mundo desenvolvido, é o primeiro mundo. São os países da Europa. Não, espera aí. Espanha, Portugal, Itália e França. Não, Alemanha é dividida. Então, não é tanto assim. Então, você está falando de um pedaço minúsculo do mundo. Tudo bem. Depois, eles saíram na frente. Você pediu dados em piso, eu estou dando. O que acontece? As sociedades que tiveram essa matriz, elas educaram a massa da população. Não estou falando da elite, não. Estou falando da massa. Como eu disse, em 1800, o número de adultos, quer dizer, o percentual de adultos masculinos na região de Castilha, na Espanha, alfabetizados, era 15%. Nos Estados Unidos, em alguns locais, era 90%. Isso aí o fosso. Hoje, está tudo igual. A Espanha tem o mesmo nível de escolarização, pelo menos em alguns indicadores, que os Estados Unidos. Não em nível superior, etc., mas em alguns indicadores, sim. Então, o que acontece? Elas saíram na frente. Talvez você possa fazer aí uma correlação entre... Bom, quem saiu na frente na escolarização criou a primeira sociedade liberal. Mercado livre, capitalismo, empreendedores. Eu fico só pensando o seguinte. Alguns anos atrás, eu trabalhei muito tempo como repórter de cidade. Uma das minhas tarefas, certa vez, foi percorrer uma estação do metrô aqui em São Paulo. Eu, nesse exato momento, não me recordo o nome da estação, mas ela era dividida ao meio com uma estação de trem de subúrbio. E o que é que acontecia? A estação de trem de subúrbio, naquela época completamente depredada, era suja, imunda, tudo quebrado, funcionava mal. Do lado, você tinha uma estação do metrô, zero quilômetro, que funcionava 100% ocupada pelas mesmas pessoas, com o mesmo número, até com mais pessoas utilizando e com uma utilização perfeita. Eu pergunto isso, quer dizer, se ao se valorizar tanto a escolarização, que obviamente é um valor universal, para usar uma expressão fora de moda em outras áreas, não há dúvida sobre isso, que escolarizar a sociedade é muito bom. se a gente não está, digamos, reduzindo o papel de outras instâncias da sociedade, como, por exemplo, do governo. Olha, eu acho que tem, é interessante, seu exemplo, pode ter um elemento de sanção, por exemplo. A pessoa que está em uma estação e está na outra, ela tem a mesma forma de pensar o mundo, só que em uma, ela tem um tipo de sanção e na outra ela não tem. Está aí o comportamento. Como você formata as cabeças, quer dizer, nós estamos falando de grandes números, né? O Brasil hoje tem 190 milhões de habitantes, né? Então, como é que você formata em grandes sociedades, massas? Não precisa ter 190 milhões, basta ter um milhão que já é difícil formatar a cabeça. Tradicionalmente, você tem a religião, a religião molda a cabeça das pessoas dessa ou daquela maneira. A família, a família é uma força conservadora, nós tendemos a ensinar para os nossos filhos os mesmos valores que nós temos. Então, você atinge grandes números via religião, via família, via sistema educacional, ele está em todo lugar. Escolarização, matrícula, obrigatória, etc. E o mercado de trabalho, ele funciona, digamos assim, conjuntamente com a escolarização. Uma pessoa mais escolarizada, ela se insere no mercado de trabalho, num lugar em que as regras são mais formais. Sendo mais formais, ela tem que cumprir mais aquelas regras, tem menos chance de quebrar uma. Se quebrar, tem um tipo de sanção e ela acaba desenvolvendo a ideologia, digamos assim, desse tipo cívica, liberal. Seriam as quatro maneiras. Isso para dizer o seguinte, quais os valores que a pessoa tem de foro íntimo, que seriam, digamos assim, os obstáculos e os incentivos para a tomada de decisão dela numa estação de trem, por exemplo. E aí você vai ter razões de situações externas. Se você fizer isso, vai ser multado. Se não fizer, não vai ser. Então, pode ser que esteja uma associação. É claro que tem uma associação entre uma coisa e outra. Se você tiver as duas coisas, você tem a pessoa internamente, não quer sujar o chão. Ela foi educada para não sujar, jogar lixo. E, por outro lado, se ela for multada a se jogar, então aquela estação ficará limpa. Só que no caso do metrô de São Paulo, não tem nada a ver com isso. O modelo, que é bem conhecido, porque o metrô é bem cuidado. Porque a companhia do metrô não permite que nada que fira o equipamento persista em mais de um ciclo. Então, o metrô é limpo e é mantido limpo, porque a companhia do metrô mantém limpo. Não tem negócio de sanção. Ninguém é multado para jogar papel no chão. Então, não é por isso. Não, não. Tudo bem. Eu estou preocupado. O sujo é sujo e depois o cara vai lá e limpa. Não, você tem limpa e tal. Ninguém é multado. Por exemplo... Mas o Paulo, de qualquer modo, a pergunta do Paulo, levanta essa lebre, entendeu? Quer dizer, você vai ter... Tudo isso faz parte do que orienta o nosso comportamento. Eu acho que o exemplo do metrô mostra a outra coisa. É a ação diferenciada do Estado, no exemplo que ele deu. Está certo que num caso era de desleixo com respeito ao equipamento e no outro é de grande cuidado. Então, a população se comporta diferentemente de acordo com o que o Estado está trabalhando. Mas, por exemplo, tem um caso recente agora no Panamericano, quando inauguraram o Engenhão, super high-tech, etc e tal. A primeira coisa que aconteceu foi depredação total dos lavatórios, tiraram as torneiras, as bicas e não sei o quê. E quando havia clara indicação, vamos dizer assim, de uma conduta cívica, etc e tal, e foi uma degradação de tudo, etc e tal. O que tira mais ou menos essa coisa de uma condução, de uma atitude mais civilizada, num determinado tipo de cenário, vamos dizer assim. O livro trata de médias. O livro está dizendo o seguinte, na média, a pessoa de escolaridade mais alta tem esse tipo de valor. Na média, as pessoas de escolaridade mais baixas têm esse tipo de valor. É uma média. Como o Jeitinho, eu queria só amendar o que o Claudio está falando sobre a coisa da regionalização do Jeitinho, eu acho que o Jeitinho existe onde existe a precariedade. É, mas é universalizado no sentido dele. Dá licença aí, se eu tenho que falar uma coisinha aqui, que é uma coisinha pequena, mas que eu acho que é importante. O Jeitinho no Brasil, a diferença entre o Jeitinho brasileiro e o americano, nos Estados Unidos também tem, é que o Jeitinho no Brasil é um valor. É um valor. Ele identifica você como brasileiro. É um orgulho, né? Você passa isso, quem não faz o Jeitinho fica envergonhado por não fazer. Se sente otário. Se sente um otário. É um valor. A malandragem é um valor. O Brasil é um país que tem um ritual chamado carnaval, que desconstrói a sociedade brasileira inteira, que é realizado todo ano. Eu acho que são coisas para pensar. Quer dizer, eu não estou entendendo a objeção de vocês contra a escolaridade, porra. Todo mundo quer escolaridade. O que ele está dizendo é que quanto mais a gente bater na cara da gente mesmo, que precisa educar os nossos irmãos que são menos educados, mais democracia nós vamos ter no Brasil. mais liberalidade, menos esfaçatez vai ter no Brasil. Vocês estão contra isso? Entendeu? É contra isso que o Alberto está mostrando um negócio que é ruim? Não, mas eu estou achando que o Alberto é um liberal comunista, porque se fosse assim, Cuba é o paraíso, né? Então nós estamos numa discussão. É 100% social liberal. O paraíso é o paraíso que eu me sinto à vontade do centro. Fred, o paraíso. Fred. Eu acho que o seguinte, o seu, eu acho que o que causa essa celeuma toda é o seguinte, o seu livro, ele tem repercutido como uma espécie de redenção da nossa elite, né? Não, isso é interpretação. Então, até que ponto você concorda com isso? Não é interpretação, ele tem repercutido assim, né? Tanto que a revista Veja aponta, analisando o seu livro, aponta como a nossa elite, como farol da modernidade, né? Até que ponto você acredita nisso ou acha que dá para concluir isso a partir da leitura do livro? Eu vou pegar um pouco aí o que o Mata falou agora há pouco, quer dizer, é importante que seja lido o trabalho, né? Quer dizer, então se você pegar lá, conforme eu disse, não tem nenhum momento a palavra elite, né? É claro que você, alguma interpretação, você pode dizer, bom, como são 10, 12% que têm escolaridade superior, trata-se de uma elite, mas eu, enfim, não nominei dessa maneira no trabalho, né? Então, quer dizer, enfim, todos nós somos a favor de liberdade de imprensa, quer dizer, então cada órgão noticia uma conclusão na linha editorial que ele quiser, quer dizer, inclusive quem é mais contra a liberdade de imprensa é quem tem escolaridade mais baixa, que as pessoas... Então, o que que acontece? Um órgão de imprensa vai noticiar de um jeito, outro vai noticiar de outro, agora, a conclusão do livro está lá escrito, né? Você tem uma correlação altíssima, né? É, foi interessante quando foi mostrado aqui no início do programa, é interessante quando você mostra todas as escolaridades, todas as faixas. Parece até que o número, enfim, é impressionante como é que o analfabeto, ele vai pensando de um jeito, ele vai aumentando um pouquinho, se aumenta o primeiro grau formal, o primeiro diplominha lá, que é o diploma de primário, aí se a pessoa completa o primeiro grau, aumenta um pouco, segundo grau aumenta um pouco, superior dispara. Então, isto está lá no livro, né? O que é impressionante para o Brasil é que você tem uma diferença muito grande entre todo mundo que não completou segundo grau e todo mundo que completou superior. O segundo grau fica ali, é meio termo, dependendo do valor, ele pode aproximar mais a pessoa de superior ou pode aproximar mais de quem tem escolaridade mais baixa. Eu acho que as interpretações estão livres, quem quiser, interpreta... Professor, a vantagem aqui é que nós temos uma hora e meia de menos interpretação do que explicação, mais explicação do que interpretação, elas são restritas às perguntas, às respostas são absolutamente suas. Vamos para mais um intervalo, nós voltamos num instante com o Roda Viva, acompanhado esta noite na plateia, por Eduardo Sinkowski, psicólogo do Instituto Ipsos, Dayna Rutul, socióloga do Ipsos Marplan e Michel Melo, secretário. A gente volta já já. Não é crime comprar uma madeira que é crime extrair. Hoje os países pobres são os maiores destruidores de florestas e os maiores causadores de extinção da vida. Invenção do Contemporâneo, hoje, meia-noite, Dayna. A Invenção do Contemporâneo, realização CPFL Energia e TV Cultura. Paulo, acho que solucionamos o seu caso. Mas como? As pegadas encontradas no local revelam que quem levou todas as suas roupas usava uma das novas avanianas, como essa daqui. Já temos algumas suspeitas? Vá até o vidro e veja se reconhece alguém. Calma, eu sei que esse é um momento muito difícil. Quer uma agulha com açúcar? A avanianas todo mundo usa. Imagine que seu vizinho lhe pede que cuide do cachorro enquanto ele viaja. Você percebe que ele tem a nova TV LCD Samsung, então você concorda. Dentro do apartamento, você admira a elegância de seu estilo. Quanto mais tempo você passa lá, mais quer ficar. Mas você deseja que essa fosse a sua TV, o seu apartamento. Com o lindo design da TV LCD Samsung, não é difícil imaginar. Sky TV é isso? Bom dia. É verdade que... A Sky é... . . E aí 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 essas pesquisas, valoriza o político que faz, mas não rouba. Quer dizer, fazendo os cruzamentos, essa é a maior proporção entre os eleitores brasileiros. O eleitor que considera que o indivíduo que rouba pode fazer um bom governo é uma minoria muito inferior àqueles que consideram que o bom administrador não rouba. Então, não vamos aqui, naturalmente, entrar em disputas a respeito de quem é que tem a melhor pesquisa, mas me parece que dados tão diferentes precisam ser explicados de alguma maneira. Como é que levantamentos distintos levam a consequência... Claudio, deixa eu dizer, aí foi uma outra pesquisa, a gente colocou um dilema. Quer dizer, se você tiver um político que faz muito e não rouba, não tem dilema. É claro que eu quero. É óbvio, eu quero. Agora, o dilema é o seguinte, eu tenho um político que não faz e não rouba, e tenho um político que faz e rouba. Nós fizemos o mesmo. Entendeu? Então, é um dilema. A gente tem uma bateria nesse livro do Porquê Lula, que é sobre clientelismo. Então, o cara, ele tinha duas opções. Ou ele trocava o voto por alguma coisa e aí tinha que votar em quem deu o benefício, ou ele não trocava e votava em qualquer outro. E as pessoas dizem, mas por que você não deu a terceira opção? Que ele aceita o benefício, mas vota em outro. Porque essa opção, ela só tem um benefício e não tem um custo. Então, todo você vai ter que ter ônus e bônus, não tem dilema nessa opção. E aí você vê que o apoio social ao clientelismo no Brasil é grande. Ou seja, o político é clientelista porque a população quer. E aceita isso. E isso está com esses mesmos números dessa pesquisa. Então, aí pode ser uma diferença em metodologia. Professor, parece que, inclusive, em relação a uma certa polêmica que houve no bloco anterior, a discussão não é se escolaridade é bom ou é ruim. Ter mais escolaridade é bom ou é ruim. É evidentemente que é bom. A discussão é sobre a correlação entre escolaridade e valores sociais e valores morais. Esse é o debate. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor em relação a isso. A sua pesquisa indica, o que outras pesquisas também indicam, que a religiosidade das pessoas cresce à medida que diminui a escolaridade e diminui a renda. Quer dizer, as pessoas, nas suas palavras, depositam mais o seu destino nas mãos da divindade, nas mãos de Deus, do que pessoas de nível de escolaridade superior. Bom, todas as religiões que eu conheço, professor, proíbem roubar. Não conheço religião que permita roubar. Pelo menos das grandes religiões monoteístas, que são as religiões de 90 e tanto por cento da população, todas proíbem roubar. Roubar é pecado. Como é que uma pessoa que acredita em... Como é que um grupo social que acredita mais em Deus, é mais religioso que o outro, aceita mais o roubo sabendo que é pecado roubar? A matriz do Brasil é católica, não é? Tem perdão dos pecados. Você rouba e pede perdão. Resolvido. O protestantismo não tem perdão. Aqui você chega atrasado na reunião de trabalho, pede desculpa pra todo mundo, tudo bem, eu vou precisar algum dia chegar atrasado, etc. Você não chega atrasado na reunião em país protestante porque você será mal visto na próxima. Não tem perdão de pecado. Me permite uma notinha de rodapé pequenininha? Depende também de quem você rouba. Se você roubar de um inimigo, do cara que é o herege, pode. Isso também faz parte dessa perspectiva. Os mandamentos são claros, é não roubar. Mas os mandamentos não são pra todos. A igreja católica criou perdão dos pecados. Os mandamentos são pra nós. Os mandamentos são pra nós. Isso é o óbito. Na hora que você criou o perdão dos pecados, pelo amor de Deus. Você pode ou não pode, depende da situação. Se o cara for inimigo, você rouba dele, mata, esfola, estupra a mulherinha. Não, ele não respondeu na pergunta que ele fez. Eu acho que a escolaridade é a mais importante. Você tem uma correlação... Não, não, eu vou fazer outra pergunta. O senhor realmente acha que o mais importante pra entender a mentalidade brasileira é a formação católica e não a estrutura social que vem desde a colonização? Que faz parte da estrutura católica? Não, pode ser estudado sem ela. Você é historiador, mas a legislação do mundo na Idade Média era toda católica. Todos os tribunais eram católicos. Mas o que distingue o Brasil? É isso que eu tô perguntando. Os países católicos não têm a mesma formação. Com o catolicismo, na poesia, na música popular. Poxa, você tem um... Todo mundo é embevecido pela singeleza da pobreza. Gente humilde. E nós somos o último país do mundo a abolir a escravidão. Sabe, é isso que nós somos. E a elite apoiava a escravidão até não dar mais. Que coisa mais linda, né? E eram os letrados, os cultos, os liberais. Sim, mas a sociedade vai demandar o fim da escravidão. Qual sociedade... Qual sociedade... Eu tô falando aqui... Esse livro fala de sociedade. Qual sociedade demandaria mais o fim da escravidão? Uma sociedade de escolaridade alta ou baixa? Alta. O Brasil, a escolarização do Brasil é... Olha, se você pegar hoje, tem lugares do Brasil... Mas eram os litos cultos que eram a favor da escravidão. Tudo bem, mas a sociedade pressionou pra acabar a escravidão. A sociedade pressionou pra acabar a escravidão. Mas os escravagistas vieram também da elite, né? O pessoal que foi... Os... Antiescravagistas foram da elite. O que o livro faz é levantar uma bola, que é a seguinte. Não tá lá no livro, mas levanta a bola pra gente refletir. Tem uma interação entre sociedade e elite e dirigente? Tem. A sociedade pressiona a elite em qual direção? Em abolir a escravidão? Não. Então, põe lá, pô. Interessa pra gente. Agora, a sociedade pressiona agora em abolir... Tanto é que no Brasil a escravidão foi abolida por causa dos ingleses, não por uma questão interna. Porque é pior ainda por seu argumento. Tudo bem. Agora, não, não é. E em países... E aí você pega guerra civil americana. Você tem uma área do país que é totalmente escolarizada. Isso aqui não tem escravidão. Vamos entrar em guerra com esses caras e vamos acabar com a escravidão. Ganhamos. É um argumento abolicionista importante no Brasil. Você não pode desconsiderar isso. É, mas é um grupo mínimo. Enfim, de todo caso, é um grupo mínimo. Foi sim. Foi uma abolição simíssima, né? Pergunta de Eduardo Guimarães, aqui de São Paulo. Se os mais estudados são os mais conscientes, como explicar jovens de classe média alta espancando empregadas e ateando fogo em índios. Na média, eu falei, quer dizer, você tem tudo isso na média. Na média, a escolarização leva você a ter uma mentalidade bem diferente do que... Entre diferentes... Agora, se você for para as periferias, isso acontece com muito mais frequência. Só que isso não é noticiário. Mas, assim, existe um paradigma que, vamos dizer, de uma rapaziada da classe média, nem do pit boy, o cara que ia para a pronta, bebe e bate no trânsito. Enfim, tem um perfil de um jovem de classe média que se suicida na Barra da Tijuca por tédio. Enfim, comete vários tipos de violência até barbárie e que são parte dessa elite e que, na verdade, já é um paradigma, que é uma coisa bastante relevante no dia a dia da gente. É, mas o fato da imprensa noticiar mais na Barra da Tijuca não significa que não tenha lá na periferia, que você não sabe que tem. Não, a gente tem espancamento de prostitutas e tudo mais. Mas é que isso é muito aviltante. O livro está direto. Veja só, eu não vou aqui... Apenas eu não estou discordando de outras coisas, senão de fato... Mas é um estímulo, né? Não, tudo bem. A gente pode pegar evidências anedóticas. Eu conheço fulano, eu conheço fulano. Aqui você tem uma evidência estatística que está falando que, na média, é assim. Entendeu? O que não significa que não irá acontecer coisas desse tipo na Barra da Tijuca, etc. Tanto é que tem o percentual de pessoas de nível superior que tem a mentalidade idêntica a quem tem a escolaridade mais baixa. Mesmo você, no livro, também, ele falou uma coisa importante, inclusive em comparação dessa propensão de liberalidade do ser escolarizado, em relação ao top de linha brasileiro com o escolarizado americano, que a gente nunca vai ter uma correlação específica. Exato, porque sempre, no agregado, eles vão estar na frente. E, olha, ainda voltando àquela sua pergunta anterior, Lobão, por que que no Brasil você tem grandes símbolos que você até hoje não conseguiu, por exemplo, privatizar? Vamos mencionar três, Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Porque a escolaridade, se você imaginar, na medida em que aumente a escolaridade daqui a 20, 30 anos, esse tema pode ser um tema importante. Porque as pessoas vão dizer, a gente não precisa disso estatal mais. A gente consegue se virar só. Mas, mas não tem pensadores intelectuais de esquerda que preconizam esse tipo de coisa e tem uma tremenda escolaridade, isso não bate de enquanto. Porque isso aí é uma questão de ideologia e, sei lá, isso não pode ser colocado assim. Não, tudo bem, é claro que vai ter. Não, é claro. Eu queria fazer uma provocação de natureza política. Pois é, esse é um parâmetro, não é? Pois é, parece um pouco que há uma certa... Eu vou fazer, digamos, um paralelo aqui. Há quem diga, não é? Que o presidente Lula foi eleito pelos ignorantes. Esse é um ponto de vista. Ele seu presidente Lula porque a população brasileira é ignorante, é analfabeta, não sei o quê, então elege o presidente Lula. Outros, né, entre os quais, honestamente, me perfilo, como dizem os causídicos, acreditam que elege-se o presidente Lula porque o presidente Lula, pelo menos, aparentemente, satisfaz melhor aos interesses das classes populares. Quer dizer, é uma decisão material, certo? Tem muito a ver com esses valores que você está falando. O que você acha disso? Eu concordo com você. Elege por causa do interesse. Agora, do interesse da classe baixa. Agora, qualquer presidente no Brasil, para ser eleito, precisa ganhar junto à população de escolaridade baixa. Porque é a grande maioria do Brasil. Se o Lula foi eleito por ignorante, o Fernando Henrique também foi eleito por ignorante. Mas nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país, qualquer presidente para ser eleito tem que ter a maioria dos votos. Se a gente tem uma maioria de baixa escolaridade... Então o Fernando Henrique também foi eleito pelos ignorantes. Entendeu? Então se o Lula foi, o Fernando Henrique foi, o próximo será. Pergunta de Marcelo Antunes Patti diz o seguinte. O senhor acha que o baixo nível de formação escolar possibilita o surgimento de líderes messiânicos no Brasil, onde o povo transfere a responsabilidade de mudar as coisas apenas aos seus governantes? Perdão. A pergunta é de Jonas Leandro Castil, de São José dos Campos. Essa pergunta levanta uma bola interessante, que eu estava conversando com um dos meus convidados aqui, o Clifford, um, dois dias atrás, que o que acontece? Afinal, foi uma pergunta que ele levantou aí, quer dizer, ninguém tinha... O que a escolarização afinal significa? Dado que isso é verdade, o que ela significa afinal a escolarização? Por que uma pessoa que tem uma escolaridade mais alta pensa realmente diferente de uma pessoa que tem uma escolaridade mais baixa? Por quê? Ora, muito provavelmente, e aí independe do currículo escolar, a pessoa que tem uma escolarização mais alta, ela tem um pensamento... Quanto mais tempo você é escolarizado, você talvez tenha uma tendência a pensar de uma maneira mais abstrata, a achar que você tem mais autonomia, que você tem a capacidade individual de resolver seus problemas, ao passo que uma pessoa de escolaridade mais baixa pode pensar que o mundo tem grandes mitos para resolver. Deus resolve, o governo resolve, um líder resolve, aí entraria um líder messiânico. Então, muito provavelmente existe, e aí ensinar a ler e escrever, o que a escolarização faz, dentre outras coisas? Motiva na pessoa o hábito de ler, por exemplo. Uma pessoa mais escolarizada tenderá a ler mais do que uma pessoa menos escolarizada. E isso daí abre o horizonte da pessoa, ela conhece não só o mundo dela, mas acaba conhecendo outros mundos. Roberto, seria, em outras palavras, conhecimento. É, conhecimento abstrato. Conhecimento, eu acho que a palavra conhecimento talvez seria menos pegajosa, no sentido que a escolaridade remete a um currículo, a uma pedagogia, e com tudo isso, até uma ideologia. Mas é que a pesquisa é quantitativa, como é que ele vai medir conhecimento? Difícil. Mas como você massifica o conhecimento? O que é mais importante? Pelo sistema escolar, não tem outro. Vamos aproximar isso de uma coisa menos tabu, porque o conhecimento e a escolaridade é mais ou menos a mesma coisa. Porque a escolaridade está com um referencial de conhecimento. Uma dúvida sobre valores aqui. Eu vou procurar olhar com atenção a sua pesquisa, mas eu não vi nesse rol de valores aqui, com os quais o entrevistado é confrontado e a partir dos quais se faz a correlação entre valores e escolaridade. Valores relacionados, por exemplo, a vida em comunidade, a filantropia, a solidariedade, o altruísmo, o desprendimento, a disposição de ajudar o próximo. Será que esses valores não fazem parte de um conjunto de valores que deveria ser avaliado? Ou será que o que deve ser avaliado apenas a título de modernidade são valores relacionados à individualidade e ao liberalismo? O Alonso, toda pesquisa, quer dizer, tem uma limitação. Então, você tem lá o questionário, dura tanto tempo, você tem que dar algumas prioridades. Isso pode ser investigado em uma outra pesquisa, quer dizer, eu acho que não... Talvez o que mais nessa pesquisa se aproxime é algo que a gente mede lá em quem a pessoa confia. Talvez o que mais se aproxime possa responder isso. Então, se a pessoa confia mais, se confia na família, nos amigos. Então, isso daí é uma das coisas, quer dizer, que dentro da obra do Damata, é uma das coisas que tem a maior confirmação dentro dessa pesquisa. O brasileiro é extremamente familista. E isso daí, no capítulo, chama atenção não porque ele confie muito na família, mas porque a diferença entre confiar muito na família e confiar nos amigos é brutal. É uma diferença gigantesca. E aí, quando aumenta a escolaridade, o que acontece? Não muda a confiança na família, o que muda é a confiança nos amigos, ela sobe. Talvez é o que mais se aproxime, porque aí a pessoa confiando num círculo maior de relações, ela vai ser mais capaz de se associar, uma coisa desse tipo. Mas, de fato, assim, filantropia, uma coisa desse tipo, isso não foi investigado, são limitações. Quer dizer, você tem que eleger alguns temas e aí, sei lá, uma outra rodada, uma outra pesquisa. Falar em confiança, enquanto eu lia o seu trabalho, eu lembrei da história de um alto funcionário de uma importante cadeia de televisão, que correu a internet aí esses dias, que soltou um vídeo que rolou pela internet, onde ele dizia que ele tinha jogado muito ovo em vagabundas, esse é o termo que ele usava, em São Paulo. Depois ele foi dizer, ele foi ser entrevistado, ele disse que ele não disse o que ele disse, o que ele disse não era bem o que ele quis dizer, que aquilo é tudo mais ou menos brincadeira, etc. Se ele fosse um personagem da sua pesquisa, você acreditaria em quê? No que ele disse ou no que ele desistiu? Ele está previsto num percentual pequeno de quem tem nível superior que tem esse tipo de valor. Como eu disse, mas na média você não vai encontrar, vai ser um caso raro, digamos assim. O que a pesquisa prevê é que ela vai dizer o seguinte, essa figura será rara. Mas Alberto, agora eu vou alinhavar uma coisa, tudo bem. Mas você, na pesquisa, não sei se isso tem uma correlação com o que ele estava falando, mas você, inclusive, deu uma definição de que o país é uma afirmação, o país é racista. Nós somos um país racista. Agora isso é uma coisa disseminada, é uma coisa que as elites disseminam, ou é uma coisa que é absolutamente enraigada por todos os lados, é um preconceito generalizado. O que fazer com esse tipo de afirmação? É um país racista com essas coisas que nós vemos atirando ovo e isso ser uma minoria, como é que isso se encaixaria nesse contexto? Olha, isso é interessante porque várias vezes eu tinha se pesquisado no Brasil até com perguntas desse tipo, você é racista? A pessoa vai dizer que não. O que a gente fez? Mostramos fotos de pessoas de três cores, e aí eu vou utilizar a terminologia do IBGE. O IBGE denomina essas cores de branco, pardo e preto. Então nós mostramos pessoas, isso foi pré-testado com 200 pessoas, e nós sabíamos exatamente naquelas fotos quem era branco, quem era pardo e quem era preto. Então, três brancos, eu vou explicar por quê, três pardos, perdão, três brancos, dois pardos e dois pretos. Um branco, ele tem feições, quer dizer, as pessoas diziam, ele é nordestino, por isso que ficaram três brancos. É um outro subgrupo. É um outro subgrupo. Existe preconceito contra o branco nordestino. E a pesquisa detectou isso. Então nós pedimos, primeiro para classificar a cor dessas pessoas, depois vários atributos. Qual desses é o mais inteligente? Qual parece ser um criminoso? Qual é o que tem bons modos? Qual parece ser o mais educado? Pegamos várias profissões, diferentes status, né? Qual parece ser um advogado, engraxate, etc. E aí você vê que as características mais positivas são associadas aos brancos. E as mais negativas são associadas aos pardos, em primeiro lugar. Qual é a passagem de não sei, de não responder? Tem gente, tem o não sei, é pequeno, ainda tem outra opção. Não dá para dizer isso pela forma. Também é pequeno. Eu acho que somado, fim de cabeça, deve chegar a uns 10%. Alguém pode dizer o seguinte, Nelson Duval e Silva conceitua isso dessa maneira. Isso é um preconceito estatístico. Por que estatístico? Porque você é acostumado a ver a sociedade com as pessoas de cor mais escura numa situação mais pobre. Eu acho que o pardo é uma ameaça embranquecedora para o branco, enquanto que o preto está tão, entre aspas, no seu lugar, que as pessoas se tranquilizam de uma maneira mais perversa em relação a isso. O que que acontece? E aí, uma das coisas, alguém pode dizer, bom, mas eu sempre, eu fui educado vendo os brancos em posições de mando e as pessoas mais escuras em empregos menos importantes. Portanto, a pesquisa nada mais faz do que retratar, aí o preconceito estatístico, retratar a minha percepção da sociedade. Tudo bem, a gente não parou aí. Primeiro lugar, antes de dizer o que que a gente fez a mais, por que que isso importa? Se você tiver, vamos pegar um exemplo corriqueiro, você tem duas pessoas, alguém, um empregador, vai fazer uma entrevista com duas pessoas, né? As duas têm um currículo idêntico, vamos supor, mas só que um é branco, o outro é preto. Como ele tem a percepção do mundo, né, de que estatisticamente os brancos são melhores posicionados, se eles tiverem um desempenho totalmente igual, a tendência dele é contratar o branco. Isso acaba funcionando como uma barreira para a pessoa que tem uma cor mais escura ou parda ou preta. Mas tem uma coisa muito incrível na sua pesquisa, que eu fiquei, sobre o casamento, o pai gostaria de ser afimado. Esse foi o outro passo. Nós pegamos as fotos, né, e aí variamos a posição social da pessoa. A pessoa poderia ser um advogado, ou um professor de ensino médio, ou um mecânico. E aí, tanto o preto, quanto o pardo, quanto o branco, ele assumia essas três posições e a gente variava. E aí você vê que o branco ganha em tudo, principalmente casar com a filha. Mesmo o pobre. Tudo, tudo. Mas aí o mais interessante, nesse caso, não é o cruzamento com a escolaridade, é o cruzamento com a cor. Qual é a cor que tem mais preconceito? Brancos e pretos. Os brancos e pretos tendem a querer menos se misturar. O pardo aceita mais a mistura. Quer se enriquecer. É, o pardo aceita mais a mistura, de preferência mais clara do que ele. Queria fazer mais um rápido intervalo e nós voltamos em instantes com a entrevista de hoje, acompanhada na plateia por Sibeli Isidório Fogaça Vieira, socióloga, Bruno Coer Santos, aluno da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Luiz Felipe Toné, estudante de jornalismo, e José Martim Feder, empresário. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Roda Viva entrevista esta noite Alberto Carlos Almeida, sociólogo, cientista político e autor da pesquisa social brasileira. Uma nova radiografia sobre a maneira de pensar do brasileiro, seus valores e suas noções de cidadania. A pergunta é de Romain Goldensveig, de Niterói, Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, aliás, ele observa o seguinte e faz uma pergunta. Os pobres cumprem mais, os pagamentos são menos inadimplentes do que os outros, os ricos. Isso não revela o maior compromisso cívico dos pobres? É, ou também aquilo que a gente estava mencionando há pouco, o nome vai parar no SPC e aí você não tem crédito com outra coisa, você tem sanções. Então, a gente sabe, é interessante que seja Niterói, já foram realizados, eu me envolvi nisso, vários trabalhos para a Ampla, que é uma empresa de energia elétrica, justamente sobre o gato de energia elétrica. E o gato é fortíssimo nas populações de baixa renda, porque é mais difícil fazer a sanção para o gato, por exemplo, a Ampla atinge São Gonçalo, que é uma população que tem baixíssima escolaridade, é um problema seríssimo. Desculpe, não é porque é mais difícil, ou mais exatamente, não seria pelo fato de que muitas dessas lugares que tem o gato, ou não tem dinheiro para pagar a energia elétrica, ou não tem autorização, a companhia não chega até lá? É interessante, nós comparamos duas regiões do estado do Rio de Janeiro, uma lá perto de Niterói, São Gonçalo, etc, e outra na região serrana, com a mesma renda e a mesma escolaridade. O gato da região serrana é muito menor do que em São Gonçalo, porque existem outros fatores que estão relacionados com isso. Mas você tem, o que acontece? A inadimplência e o não pagamento da energia é muito maior, por exemplo, de uma conta de prestação de compra de elétrico doméstico. Por quê? Porque um nome vai para o SPC e outra não. Então, aí tem muito o papel da sanção. Professor, essa sua resposta me parece que confirma a impressão que eu tive quando eu li a conclusão do seu livro. Que o seu livro conclui que a elite brasileira não merece o povo que tem. É isso mesmo? Em que sentido? Que ela não merece, a elite não merece o povo. Mas qual elite? A elite brasileira, a escolaridade superior, etc, etc. Olha, existe uma interação... Se não tivesse o povo, a gente vivia bem melhor, né? Não, basta você escolarizar o povo. Fazer o que não foi feito por anos, etc. Você aumenta a escolarização média. Olha, pega toda a população e dá grau superior para ela. Mas o senhor está dizendo que até o gato, que o sujeito que não tem elite faz, é por um problema moral, um problema ético, não um problema de carência? Olha, eu tenho pesquisa para dizer isso. O cara justifica, ele não diz que o gato é errado. Eu tenho esses resultados, inclusive está no anel. Foi um programa de P&D da Ampla, são dados públicos, está na Anel. Se você entrar na página da internet da Anel, está lá. O que acontece? As pessoas, elas justificam dizendo, olha, como isso aconteceu dessa e dessa maneira, então é legítimo fazer o gato. Está lá, dados, são dados empíricos. Não quer dizer, não é achismo, não é nada disso. Você está interpretando como se fosse um problema moral. Não como um problema de carência. Não, eu estou dizendo o seguinte, é um problema ético. Claro que é, porque ele justifica. Não é moral, não é moral. É ético, é ético, é o que é certo, o que é errado. Ele vai dizer, o gato é certo. Entendeu? Nós, quer dizer, por exemplo, quem mora num apartamento, não tem como fazer isso. Você não tem os... Ele poderia até querer fazer, mas não tem os meios para fazer. Mais do que isso, energia cortada. É muito mais complicado você cortar energia em determinadas áreas. Você não tem sanção. Durante muito tempo, a televisão a cabo não tinha codificador. Então, existe uma rede enorme, ainda existem muitas instalações de TV a cabo que não tem codificador. E que a classe média pirateia numa boa. Então, o problema aí é o seguinte, a questão é que, é o que você colocou antes, é o mecanismo de sanções, de checks and balances, que existem numa situação e não existem na outra. De nada a ver com... Não, isso lhe dá as origens desse negócio que se chama de ética. Agora, professor... Isso é isso que dá. Professor, essa explicação que o morador de São Gonçalo eventualmente dá para o gato, não seria mais ou menos a mesma explicação que o produtor rural dá para o fato de ele não pagar a dívida que ele tem com o Banco do Brasil? Ou escravizagem. Quer dizer, se a explicação se dá... Quer dizer, se a pessoa busca uma explicação para legitimar aquilo que ela precisa ou deseja fazer, qual a diferença de valor social e de valor moral que existe entre a pessoa de menor escolaridade e maior escolaridade? Porque o morador de São Gonçalo disse que está fazendo o gato porque ele precisa fazer aquilo. E o produtor rural que não paga a sua dívida com o Banco do Brasil e que de seis em seis meses ou de ano em ano vai lá no Congresso pedir para ter uma medida provisória ou uma lei renegociando essa dívida, diz também que não pode pagar essa dívida porque o ano foi muito ruim para a agricultura, ainda que os dois, três anos anteriores tenham sido muito bons. Qual a diferença entre essas duas coisas? São idênticas. A única diferença é que a tendência é que a pessoa de escolaridade mais baixa tenha uma zona cinzenta moral, o jeitinho é uma zona cinzenta moral. Favor é certo, corrupção é errado. O jeitinho pode estar certo, pode estar errado. Depende da situação. Bom, por exemplo... Isso é mais frequente nas pessoas de escolaridade mais baixa, tem aquelas que não são assim, e isso é menos frequente nas pessoas de escolaridade mais alta. Tem as que têm a zona cinzenta moral. Por exemplo... Então, como você pega um caso, etc., a pesquisa explica. Só que não é uma tendência. Você pega um caso isolado, não é uma tendência estatística. Tendência estatística é as pessoas de maior escolaridade... Não, entre os produtores rurais, eu lhe garanto que é uma tendência estatística. É, não tenho nenhuma dúvida. Eu queria contar um caso que é o seguinte, sobre baixar música na internet, que é um fenômeno de classe médica. A gente colocou sempre a pirataria como um fenômeno... Ah, os caras não podem comprar, vão para o camelô. Então, a gente vê que isso é um fenômeno espraiado no mundo todo, e acontecem fenômenos agora subjacentes esses muito interessantes. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que mora em Londres, e o comércio na internet ficou meio que regrado. Ficou estratificado e não é legal, assim, para uma rapaziada, você chegar e dizer, olha, baixei 30 músicas aqui, piratas. As pessoas ali começam a reprovar por uma questão que as pessoas começam a ter consciência e conhecimento de aquilo. É uma cadeia de produção e... Existe o mérito que existe naquela questão. E aqui no Brasil, por exemplo, fazendo a comparação entre conhecimento, escolaridade, as classes, a classe que é a classe média, que seria a classe dominando. Em relação à Europa, ao consumidor europeu, está justamente nessa coisa. Vou piratear porque ninguém merece ser beneficiado, reconhecido com coisas assim. E nós temos exatamente esse perfil de não ter mérito, de você conseguir a coisa porque você acha que tem, e você não conseguir achar o mau moral da coisa, porque fica um pouco tátil. Eu queria dizer uma coisa aqui, a impressão da leitura do livro. Eu acho que o livro, você escreveu conscientemente, querendo provocar um debate junto aos seus eventuais leitores, eu espero que sejam muitos, desejo sorte para o livro. Então, eu acho que tem também uma... E como o método quantitativo, ele atomiza, ele divide, ele reduz, tem um certo reducionismo, então fica muito o divórcio entre determinadas variáveis, como essa, por exemplo, da escolaridade, fica muito mais contundente. E falta, talvez, uma outra, é uma leitura possível, ou uma pesquisa possível, mostrar como há uma complementaridade na realidade. Você quer dizer, há uma polarização, mas há também o que uma tem e a outra não tem. Então, os valores que aparecem negativamente no que você chama do cívico, eles aparecem positivamente em certos tipos de solidariedade generalizadas, que no cívico não acasalam muito, clientelismo, admiração por um determinado político que presta favores, justificativa para determinadas práticas que seriam entre o jeitinho e a corrupção, que eu acho que podia ser mais elaborado no livro. Eu acho que fica muito estanque, entendeu? Eu acho que é mais complicado do que parece. Então, essas que você está chamando de zonas cinzentas, que são áreas onde você tem mais individualismo e rolismo misturadas, onde você tem personalismo e você tem individualismo misturado. Então, eu acho que aí a gente teria uma visão talvez um pouco menos contundente, e as reações seriam menores e as interpretações talvez um pouco menos duras. Mas, por outro lado, eu acho que a grande vantagem do debate, porque quando eu li a matéria da Veja, a Veja me entrevistou longamente, depois publicaram duas linhas, natural, né? É assim mesmo, a gente conhece os jornalistas, né? Não tem nada, não estou reclamando. É normal, é normal que seja assim. Talvez não devesse ser, mas é normal que seja assim. Mas, enfim, quando a gente vê, eu fiquei surpreso com a ênfase, porque eu conheço o trabalho, fiquei surpreso com a ênfase nesse salvacionismo que foi indicado pelo Fred Melo Paiva, em relação com, de repente, a gente tivesse falado assim, está vendo, a elite brasileira não é esse bandido que parece, é até muito boa. E eu acho que é mais complicado do que, a tua pesquisa é mais complicada do que isso. Gostaria que você reagisse. Eu nem diria, não, a sua elite, né? Quer dizer, você tem uma... Sim, mas é uma interpretação... Por que que estava havendo essa interpretação, então? Olha, se você pegar, por exemplo, se você fizesse a Constituição Brasileira de acordo com os valores da classe baixa, não haveria liberdade de imprensa no Brasil. Porque a classe baixa é contra. A Constituição Brasileira é feita por uma elite. Mas quem caçou a liberdade de imprensa na história do Brasil... Eu acho que você não pode concluir isso. Porque tinha apoio social. Porque tinha apoio social. Todas as ditaduras acontecem em sociedade de escolaridade baixa. Aliás, não só ditaduras. Você dá um argumento para uma hora, outra hora você muda o seu argumento. Não! O argumento é o mesmo. Você está dizendo que a elite é a favor da liberdade de expressão. Aí eu te digo, mas quando teve golpe militar, a elite caçou a liberdade de expressão. Aí você me disse, bom, ela fez isso porque ela estava apoiada pelo... Por uma escolaridade muito baixa. O que acontece? Provavelmente tem um nível de escolarização, a partir do qual tem um livro, o livro que ganhou o prêmio de melhor livro de ciência política em 2000 nos Estados Unidos. Fernando Limonga é um dos autores brasileiros. Eles descobriram o seguinte, que você tem reversões na democracia, vai e volta. A partir de um determinado nível de PIB per capita, depois que você vira democracia, nunca mais deixa de ser. Esse PIB per capita está associado com o nível de escolarização de uma quantidade de x pessoas. E quanto que seria esse PIB per capita? Está lá no livro, lá publicado, mas você não tem reversão. Passou desse PIB per capita, vira democracia e nunca mais volta a ter ditadura. Alberto. E isso está associado ao quê? A uma quantidade agregada de escolarização tal. Alberto. Está lá, ganhou o prêmio de melhor livro de ciência política em 2000 nos Estados Unidos. Então, só um minuto. Então, o que acontece? Você só tem revolução em sociedades que têm... Pré-modernas, que têm escolaridade muito baixa, porque a revolução é uma coisa autoritária. A primeira revolução moderna na história foi nos Estados Unidos. Teve revolução nos Estados Unidos, que eu não sei que foi guerra civil. Tá? Aí, pô, eu não sei. Eu nunca soube, tem um americano aqui que pode dizer. Eu nunca soube que tem revolução. Mas a independência não foi uma revolução contra o colonizador. A independência não foi uma revolução contra o colonizador. A independência, quem sabe dizer, somos nós. É, o melhor que o americano. Só um minutinho, Fred. Nosso tempo está acabando. É a última pergunta. E tem que ser uma resposta super curta. Nós falamos de uma porção de coisas. Não falamos de uma questão que é abordada no seu livro, que é a questão do sexo. A educação interfere quando o assunto é sexo também? Tem. As pessoas que têm um nível mais alto de escolarização tendem a ser mais liberais com relação às práticas sexuais do que as pessoas de escolarização mais baixas. Vide, por exemplo, novelas da Rede Globo que não podem apresentar beijo entre homossexuais, seja masculino ou feminino. Porque a maior parte da audiência dessas novelas são pessoas de escolaridade baixa. Se tem atentados, se tem um casal... Eu não assisto novelas. De vez em quando vejo alguma coisa... Alguém tem que me dizer, olha, aqui eles são um casalzinho homossexual. Porque é tão discreto. Tão discreto. Por quê? Porque a população rejeita isso. No seu livro, talvez um dos tópicos que me chamaram mais atenção foi justamente a sexualidade da distribuição mais homogênea em concluir que nós somos um país extremamente conservador, mesmo nas classes altas. É, a rejeição ao homossexualismo é brutal. Inclusive escolaridades altíssimas. Essas coisas todas. Exato, tudo. Mas tem uma correlação também com escolaridade. Sim. Muito obrigado pela sua entrevista. A entrevista termina, mas o debate continua, tenho certeza, e continuará com mais eficiência para quem conheceu o seu livro de perto. Nós voltamos na próxima semana com mais um Roda Viva às 10h40 da noite. Uma ótima semana e até lá. Uma ótima semana e até lá. Uma ótima semana e até lá.